As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Durante reunião realizada nesta semana na Câmara de Vereadores para debater a situação dos butiazais, o prefeito Silvio Raffaele falou sobre a situação econômica do município e destacou que existe a possibilidade de agência FGTAS de TAPES fechar as portas. Eu estou antecipando aqui dolorosamente um aumento para TAPES e para a região. Hoje eu falava aqui como presidente do consórcio, onde mais de três prefeitos me ligaram, tomando decisões importantes de fechar plantões médicos. E com a falta de repasse do governo federal de muitos programas, com a falta de repasse também do governo estadual e até talvez uma prorrogação dessa moratória de mais seis meses, isso que vai até o final do ano, TAPES se orgulha de ter apenas 3,27% da população trabalhando na prefeitura. Estamos numa prefeitura enxuta, é a mais enxuta dos três municípios do consórcio. Em compensação, até agora não tínhamos apertado tanto para cumprir os compromissos de fornecedores, enfim. Eu estou devolvendo para o Estado vários programas. Quando foi lá a merenda escolar, que eu tinha buscado lá no início do governo, quando eu entrei, buscada de novo a municipalização da merenda escolar. O FGTAS é do governo do Estado, eu já tive um encontro com o chefe do FGTAS, dizendo que talvez, se continuar esse quadro negro, ao invés de nós portar plantões médicos, talvez eu tenha que devolver algum dos programas para o governo do Estado. E esse é um dos programas que está na lista. Nós temos gastos, temos aqui a EMATER também, mas a EMATER faz um serviço essencial para nós hortifruti-grangeiros. Então, não é prioridade, talvez, a gente continuar com a FGTAS, que pode muito bem disponibilizar uma passagem para a pessoa fazer a carteira em Porto Alegre, que simboliza esse mecanismo aí. O ciclo de desemprego foi modificado, também tem mais um espaço agora. Essa era a grande demanda do CINE aqui, estamos avaliando muito ainda. Eu estou antecipando talvez uma decisão, mas é talvez uma decisão quase que tomada. Se não mudar o quadro, e a tendência não é mudar esse quadro, talvez a gente tenha que cortar o FGTAS com certeza. Segundo informações, a agência do FGTAS em TAPES realiza aproximadamente 50 atendimentos por dia. No dia 11 de junho, a unidade móvel esteve em frente à agência e realizou 112 atendimentos. FGTAS